Vocês pediram e a Watt mudou tudo por aqui! Se liga na goiabada! Neste vídeo a gente mostra o Schematic View que serve pra gente ver, num gráfico, a besteira que a gente fez na cena. Dá só uma olhada na bagaceira! Bem, nesse vídeo nós vamos continuar com os conceitos básicos do sistema de rigagem de um personagem ainda mostrando quais são os conceitos acessórios que a gente precisa compreender pra poder fazer uma rigagem bacana, esquemática, etc, etc, de um objeto. Veja, eu vou continuar com o meu Capsule e vou criar um objeto aqui, de novo vou girá-lo aqui só que dessa vez vou fazer o seguinte vou duplicar o objeto duas vezes de forma que eu tenho essa trinca de linguiças aqui, ok? A cor tá ruim, vamos escolher uma outra cor E enfim é isso aqui, se eu dou um F4 eu vejo minha malha Muito bem, eu posso fazer aquele esqueminha Vejam, se eu clico neste objeto aqui e dou um Select and Link Eu posso, ou melhor, se eu clico neste objeto aqui e dou um Select and Link Vejam, eu posso linká-lo neste aqui, ok? Isso significa que ao girá-lo, os dois giram juntos Ctrl Z Se eu clico neste objeto aqui, se eu clico neste objeto aqui, Select and Link Vou linkar com este objeto aqui, o que acontece? Quando eu venho aqui, todos eles estão linkados Muito bem, feito isso, uma das coisas que eu posso vir aqui no Animation Ou melhor, eu já mostrei para vocês a parte de Wire Parameters Eu venho no Graphic Editor E posso vir no New Schematic View O que vai acontecer? Vejam Vai acontecer Que eu consigo ver Os meus três objetinhos aqui de acordo com uma visão esquemática E isto também é importante, vejam Para, a hora que eu tiver um objeto muito complexo Onde o ombro se liga no braço Que se liga no cotovelo Que se liga nas mãos, nos dedos, nos artelhos, etc, etc Eu preciso ter uma visão esquemática Se eu quiser fazer a movimentação de um personagem E eu tenho que começar por este processo mais simples, ok? Vejam O que que acontece? Vamos admitir, por exemplo, que eu pego este objeto aqui Vou dar uma diminuída para eu entender o que eu estou fazendo E venho no meu Material Editor E simplesmente Vamos pegar Vejam Vou pegar um Map Diffuse E um Gradient Ok Esse meu Gradient Eu vou simplesmente Aplicar neste objeto aqui Ou seja Este objeto está mapeado Ou melhor Está aplicado nele um determinado Material Mas ele O mapa é um mapa default O que acontece? Se eu venho aqui, por exemplo, e clico em Material Vejam Eu passo a ver que esquematicamente O meu mapa Está linkado neste meu Capsule 1 Ok? Se eu venho no Base Object Eu tenho uma visão De que o nome do objeto está linkado a um objeto Capsule Ok? Essas visões são um pouco confusas Mas Elas nos ajudam a ter uma visão esquemática Daquilo que a gente está fazendo Ok? Vejam que Wire Parameters aqui No caso Eu não tenho nenhuma parametrização Não fiz nenhuma Se Eu ativo Não acontece nada Se Eu ativo meus controladores Eu vejo que Todos esses objetos Têm controladores Que são os controladores default De posição Rotação E Scale E basicamente É isso Ok? Isso aqui Me ajuda a visualizar meu objeto esquematicamente No momento Eu estou simplificando ao máximo Porque quando nós entrarmos na rigagem de um personagem Com esqueletos, etc, etc Vocês vão ver que Todos esses conceitos que eu estou mostrando um a um Eles vão ser Misturados Para você conseguir Fazer com que seu personagem tenha controles de movimento Etc, etc Ok? Por enquanto O que nós temos É a base esquemática E os conceitos Primordiais De como é o processo De estrutura De estruturamento De um esqueleto Para um personagem Ok? Nos vemos no próximo vídeo Isto é um treinamento Seu uso pode provocar Uma visão esquemática da coisa Tenta não olhar com cara de espanto Se você gostou Não esquece da gente A gente precisa da sua participação Para continuar por aqui Ensino gratuito de tecnologia Eu abraço essa causa Abraço você também E aí E aí E aí E aí E aí E aí